José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, foi um dos mais importantes políticos do segundo reinado do Império do Brasil e líder do Partido Conservador. De acordo com a historiadora Lídia Besolte, o apogeu da carreira política de Rio Branco como chefe do Partido Conservador, foi o Acordo de Paz com o Paraguai e a aprovação da Lei do Ventre Livre, em 1871. Naquele momento, ninguém no Brasil tinha mais popularidade que Rio Branco. Dom Pedro II considerava Rio Branco como seu político favorito e um segundo no comando que ele podia confiar. Influenciados pelos acontecimentos da Guerra Civil Americana, que aboliu a escravidão naquelas terras, A maioria dos senadores e deputados do Brasil defendia um projeto abolicionista lento e gradual, que pouco prejudicasse a ordem social e econômica do Império, seguindo o exemplo das Polônias do Império Espanhol. A maioria dos senadores e deputados do Império Espanhol.